Música Olá, boa noite! Você que estava acompanhando o empate sem gols entre Velo Clube e Votoporanguense começa agora pra toda a nossa região o programa meio de campo ponto de encontro do esporte Votoporanguense, claro que a gente vai falar bastante sobre o CAV sobre essa campanha difícil da alvinegra no campeonato paulista da Série A2, mas temos outros assuntos, vamos falar sobre o campeonato paulista da Série A1 dos grandes de São Paulo, quem está com motivo pra comemorar da rodada do final de semana é o torcedor palmeirense. No demais, o pessoal ficou de cabeça inchada, ficou um pouco brava, a gente vai analisar como é que está cada um dos grandes de São Paulo na primeira divisão. Mas antes de continuar, apresentar os nossos convidados de hoje, presente mais uma vez no nosso estúdio, sempre com a sua opinião autêntica e bem-humorada, Paulo Lemura, bem-vindo. Paulo Lemura pesca bastante, viu? Difícil ele arrumar um tempo entre uma viagem ao Pantanal e outra, né, Paulo Lemura? É, eu estava semana passada no Pantanal, né, e não pude estar aqui no programa, mas... Pescou? Valeu a pena? Valeu a pena, gostoso, tranquilo, mas hoje aqui eu estou meio nervoso porque eu estou em desvantagem. Dois palmeirense contra um santista. Você faz o cálculo que, como é que eu estou aqui. Por falar em peixe, né, Paulo Lemura? Vou falar do Santos daqui a pouquinho mesmo. E também recebendo mais uma vez aqui no nosso programa, o Renato Criado, também sempre com uma opinião bem sadia, bem coerente sobre os acontecimentos. Boa noite, Renato. Bem-vindo ao programa. Boa noite, Oceano. Boa noite a todos de casa. Prazer estar aqui novamente com vocês. Como o São Paulo falou aí, né, vamos falar aí do clássico, né, de todos os times grandes aí. Por coincidência, estou de verde, é só coincidência, viu o São Paulo hoje, tá? E boa noite, São Paulo. E falar do Cávio. E do Cávio, vamos falar bastante da outra panaguense aí. Vamos lutar aí. Tá certo. Boa noite a todos. Obrigado, Renato. Só antes, agora aproveitar bem o início do programa, mandar aqui alguns alôs, mandar um salve bem especial pro João Laurindo, lá do bairro Pozo Bom, Zé Melo também, o Antônio Carlos Pupim, um alô bem especial pro Antônio Carlos Pupim, o Agostinho Cabreira e também o Donizete Alenda e pro nosso grande amigo, o Luiz Cubota, segue se recuperando aí, sofreu um acidente, mas tá cada vez melhor. Devagarzinho, Luiz Cubota, você vai melhorar e eu quero te ver novamente aqui no programa Meio de Campo, você que por várias vezes participou e ajudou a gente a fazer aqui o ponto de encontro do esporte Voto Poranguense. E também mandar um alô bem especial pro senhor Luiz Gobo e também pra dona Laurinda, lá da rua Javari, sempre ligados no programa Meio de Campo e em toda a programação da TV Unifeb. Voto Poranguense jogou bem, né? Estréia do técnico Gilbertão, fez uma boa atuação, principalmente aí no no primeiro tempo, teve chances de fazer o segundo tempo também algumas chances criadas, apenas no finalzinho do jogo e aliás brilhou a estrela do goleiro do Velo, mas no finalzinho do jogo ali que o time da casa, que tá na zona de rebaixamento também, impôs uma pressão maior sobre o time do Cave e no fim das contas o empate acabou sendo aí de bom tamanho para Voto Poranguense, o que preocupa é que com esse resultado a equipe entra de vez na zona de rebaixamento. Antes de pegar, passar todos os resultados, passar a classificação da série A2, pegar a primeira participação do Paulo Emura. Paulo, como é que você tá vendo aí esse trajeto da Voto Poranguense na série A2, esse caminho? Semana passada teve troca de treinador, agora o time entra na zona de rebaixamento, o que você tem a falar aí do Cave nesse ano de 2017? Eu confio muito na equipe, uma equipe formada aí há bom tempo, antes, bem antes do campeonato, eu acho que a parte técnica foi boa, a troca, porque você sabe, né? Tem o desgaste natural e esse desgaste natural, automaticamente, quem vai cair? É o técnico. Aí o que acontece? Gilberto, Gilberto, então, boas-vindas, conheço de longas datas, né? E a gente dá boas-vindas para ele, um grande trabalho, tenho certeza absoluta que trabalho não vai faltar, é um batalhador e também a parte física que eu confio muito no Jean, nosso preparador físico. Então, o time em si, todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso, o time em si, todos os times estão igualados. Agora, o que precisa ser superado, são preparação física e a preparação física eu tenho certeza absoluta que o Jeanzinho vai dar a sua colaboração e tenho certeza absoluta que nós vamos sair dessa e nós vamos, não, primeiro, sair da zona do rebaixamento, depois pensar em classificar. Renato, a tua opinião, né? O técnico Ito Roque, ele teve o desligamento na semana passada, ele deixou o clube com seis derrotas em dez jogos. O que você achava do trabalho que era desenvolvido e contra o resultado fica difícil, né? Isso, José André, mais ou menos em cima do que o senhor Paulo falou, do que você disse, o Ito, como todos, a maioria disseram, né? O Ito é um bom treinador, ele provou isso já, né? Em outras equipes que ele passou, né? Nos outros trabalhos dele e chegou aqui com esse status, né? De vencedor, de um treinador de acesso e fez, começou até a fazer um bom trabalho na Copa Paulista, né? Montamos uma base na Copa Paulista junto com o Marcelo Presidente, né? Com a diretoria, ele participou da montagem do time, mas a gente viu que na Série A2 é um nível diferente da Copa Paulista, né? E já de início, por mais que a divisão, na minha opinião, esteja nivelada meio por baixo, os times estão sempre parados por baixo, não deu liga, né? O time, o grupo nosso não deu liga, não sei o que faltou, é, e ele não conseguiu implantar, né? A filosofia dele dentro da Série A2. Os resultados negativos em casa, principalmente, né, Luciano, nós perdemos três jogos em casa, são nove pontos hoje que fazem muita falta, né? E como você disse, semana passada nós perdemos, tivemos muita sorte, são duas ou três rodadas que os outros resultados têm ajudado muito, caro, né? Essa também ajudou, porém, semana passada nós perdemos e não entramos, né? Essa empatamos, porém, entramos. Isso é o fato de não ter somado pontos, né? Recente. Deja, boa sorte pro Gilbertão, né? Acho que a mudança tinha que ocorrer mesmo, pra dar um novo ânimo no grupo, né? Ah, tô aqui com a tabela de classificação do campeonato paulista da Série A2, o líder é o Água Santa, tem vinte e quatro pontos, segundo, São Caetano com vinte e dois, terceiro, próximo adversário da Alvinegra, Batatais, com vinte e dois pontos, na quarta posição, fechando aí a zona de classificação, a equipe do Bragantino com vinte. Aí depois tem várias equipes aqui, né, nesse, nessa faixa intermediária, vou direto aqui pra zona do rebaixamento, o primeiro time é o Mojimirim com onze pontos, depois a Votopranguense também com onze, décima sexta posição, Portuguesa dez, na sequência, Velo Clube dez pontos, Capivariano dez pontos e Lanterninha, União Barbarense, que só ganhou da gente até agora no campeonato paulista da Série A2. O primeiro time fora da zona de baixamento é o quinze de Piracicaba, décima quarta posição, com doze pontos ganhos, ou seja, um ponto a mais que o Cave. Depois tem o Rio Preto também com doze e o Barredos também com doze e o Oeste aparece com treze, enfim. O Votopranguense tivesse vencido o jogo, né, tava ali com dez, com onze pontos, perdão, Votopranguense com isso, com onze pontos ganhos, teria dado um salto aí na tabela de classificação, né, ficaria ali entre décima primeira posição, mais ou menos. isso. Enfim, tá aí, esse é, essa é a realidade que a gente tá, tá pra enfrentar. Eu acho aí, José, que, que nós temos de buscar esses pontos que nós perdemos em casa, foi as três partidas que nós perdemos em casa, nós temos de buscar fora. Agora, não adianta jogar, tá certo que vai jogar fora, tem que jogar um pouquinho fechado, duas linhas de quatro aí, entendeu? Mas tem de partir pra cima pra fazer gol. Nosso time tá com problema de fazer gol. Então, vamos partir pra cima, Gilbertão? Há um esquema que nós vamos trabalhar, tipo Dorival Júnior, nós vamos levar a gol, mas nós vamos fazer gol. Então, na hora que acabar a partida, vai acabar 4x3, 5x4, 6x5, quer dizer, mas vencer. Então, essa é a característica que nós precisamos implantar agora, porque o Ito Roque tava trabalhando, assim, é, jogar muito fechado, jogar com três volantes, em casa ou fora, no mesmo esquema, aí fica difícil. Ele fez 60% negativo e 40% positivo. Aí você começa a repensar, ou muda, ou muda. Passar aqui rapidamente, só pra fechar essa parte, tá quase encerrando já o primeiro bloco. Os resultados desta rodada, São Caetano venceu fora de casa 3x2 o 15 de Peracicaba, o Batatais, fora de casa, jogando no estádio Fortaleza, fez 3x0 no Barretos, Água Santa venceu Capivariano com facilidade 3x0, o Rio Preto foi derrotado em casa, tá com dificuldade também, o Rio Preto, 1x0 para o Oeste, União Barbarense, goleado 4x1 para o Mojimirim, o Mojimirim, equipe que tá na zona de abaixamento, goleou o União Barbarense por 4x1, após o jogo o treinador do União foi até preso, questão de pensão alimentícia, não tá fácil as coisas lá não. O Velo Clube Votopuranguense 0x0, o Bragantino fora de casa venceu o Sertãozinho por 3x1, Juventus e Itaubaté 1x1, Guarani Penapolense 1x1 e uma partida que resta para hoje, segunda-feira, a portuguesa recebe o Rio Claro. A gente vai para o rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, continua falando sobre Votopuranguense e passar já alguma coisa, já adiantar alguma coisa sobre o Campeonato Paulista, o Paulistão da primeira divisão. Esse é o programa Meio de Campo que vai para o intervalo e volta já.